Olá, o Estação Cultura está no ar de música com o comentário do jornalista Paulo Moreira da Rádio da Cultura. Fique por dentro de uma exposição de desenhos em cartaz do Museu de Arte Contemporânea do Sul. E temos também as dicas da nossa agenda cultural e novidades sobre o Festival de Cinema de Gramado deste ano. E começamos falando de teatro. Entra em cartaz do Teatro São Pedro a peça A Vertigem dos Animais Antes do Abate. Texto grego que aborda a ascensão e queda de uma família ao longo de 30 anos. Eu converso agora com Margarida Peixoto, ela que divide a direção com Luciano Labarci. Tudo bem, Margarida? Tudo bem, Nilton. Adoro vir aqui. Muito obrigada pelo convite. E a gente adora também falar sobre teatro e falar sobre estreias, falar sobre objetos que muitas pessoas não conhecem. E é o caso deste grego, deste texto que chega agora ao Teatro São Pedro na estreia que vocês fazem amanhã. De que maneira, então, esse texto trata dessas relações familiares? É, esse texto ele chegou através do Marcelo Adams, que faz o protagonista da peça, e apresentou ao Luciano, acho que foi ano passado, o Luciano imediatamente se apaixonou e decidimos, então, montar. E estamos compartilhando essa direção. O texto é um texto contemporâneo, é uma tragédia, e o autor é grego, é um autor que está vivo, ele tem em torno de 60 anos, é um ator muito montado. No mundo inteiro ele é muito reverenciado. Mas no Brasil ele ainda estava inédito, até amanhã, quando a gente estreia nosso espetáculo. É o Dimitris... Dimitriades. É o nome, assim, a gente tem que caprichar na dicção para poder pronunciar. Dimitris, Dimitriades. Então, ele é um autor contemporâneo, muito conceituado. E ele escreve esse texto, então, que trata da história dessa família, sob um ponto de vista muito excepcional. Não é uma família comum, e eu acho que esse é o grande diferencial desse texto. É uma família que não tem freios, é uma família que se deixa levar por todos os seus instintos. A gente até estava vendo algumas fotos de divulgação do espetáculo, né? E, pelo que eu li também na divulgação do espetáculo, ele também, de alguma maneira, se chama outra tragédia, que é o Édipo, né? É, de uma certa forma, sim. Por quê? Porque ali tem alguns elementos da tragédia clássica, né? Como, por exemplo, a moira, né? Que a gente poderia pensar em termos de uma tradução mais livre, que seria o destino, né? Assim como o Édipo tinha o destino de casar com sua mãe e matar o seu pai, essa família tem um destino a ser cumprido. Há um vaticínio no início da peça, no prólogo, onde é feita uma previsão de tudo o que vai acontecer com essa família. O homem da família, ele não acredita, ele está em vésperas de casar com a sua mulher, o seu amor. Ele tem essa conversa com o amante dele, o amante faz essas previsões, ele não acredita, ele casa, os anos se passam, 30 anos depois os fatos começam a acontecer. Então, assim, é como se o destino de cada homem fosse inevitável, né? Independente de se tentar lutar contra, se lutar contra os seus instintos, os seus desejos mais primários, o destino de cada homem, ele vai ser cumprido até o fim. E como se trata de uma tragédia, o final na nossa peça é trágico. Muito sanguinolento, muito trágico. E há outros elementos também, né? A presença do couro. É, a presença do couro. A idade, assim, em termos de concepção, esse couro, ele não só representa, como na tragédia clássica, a voz do povo, né? E adiantando cenas, narrando cenas que não são vistas no palco, onde o público, então, não teria acesso, mas fica sabendo a evolução da história através da narrativa do couro. Esse nosso couro, ele tem outras características, porque o próprio título, ele já é uma metáfora, né? A vertigem dos animais antes do abate. E no prólogo, no primeiro texto do couro, esse couro, ele aparece como três açougueiros, como três homens que trabalhassem num abatedouro. E esse texto, ele é muito dúbio, esse primeiro texto. Ele pode tanto ser uma narração de uma relação sexual, da penetração, quanto o abate do animal, que também é penetrado pelo ferro, em sucessivas estocadas, e acaba se entregando. Essa vertigem é como se o animal soubesse antes, quando ele entra no brete, para ser morto, como se ele já soubesse do seu destino, que é a morte, né? Então, a presença do couro... Amor e morte nessa relação. Sim, sim, o tempo todo. Então, a presença do couro, ela é muito importante, ela visualmente, ela é muito interessante também. E eles participam, porque eles são, eles estão numa escada, ao fundo do palco, eles assistem, então, o desenrolar da ação, de toda a história dessa família, das suas relações, eles assistem do alto, num outro plano, digamos assim. E eles intuem, assim, que cada um cumpra com o seu destino. Torcem pela desgraça, digamos assim. Uma questão que também é importante tentar compreender, né? De que maneira esse autor grego pega o tema da tragédia e traz, então, para este momento contemporâneo, né? Que relações ele faz, então, entre uma tragédia clássica e uma tragédia contemporânea? É que quando a gente pensa em clássico, a gente tem que refletir no sentido de que, se é clássico, é atemporal. Né, Newton? Senão, não seria clássico. Então, assim, aqueles conflitos que a gente encontra em Édipo e em outros clássicos gregos, a gente vai encontrar num clássico contemporâneo também. Ou seja, as relações humanas, os sentimentos, eles são sempre os mesmos. Os arquétipos. Os arquétipos, não é à toa que a psicanálise se serve disso, por exemplo, né? Dos complexos, que eles vão beber nessa fonte, lá dos gregos. Então, as relações humanas, independente da passagem do tempo e independente da cultura, inclusive, elas são as mesmas. Então, se a gente pensar, se a gente pudesse fazer uma projeção daqui a mil anos, dois mil, três mil anos, como é que os humanos vão estar se relacionando, basicamente da mesma forma. Amor, morte, vingança, inveja, compaixão, desejo, e tudo isso pulsa porque é humano, não é? Então, a nossa peça, Vertigem dos Animais, ela lida com um tabu que é muito caro e que, aparentemente, talvez seja o único tabu que ele é universal, que é o incesto. Então, quando essa família, ela dá vazão a todos os seus instintos primevos, sem nenhum freio civilizatório, as relações incestuosas, elas afloram de uma maneira irreversível e que tem um preço a ser pago, né? Porque é impossível viver assim num mundo em que a gente tem que ser civilizado. Então, exacerbando essas relações, mostrando de uma forma tão intensa, o espetáculo tem um objetivo, um deles é fazer com que a gente questione o quanto é importante a gente ser civilizado. E não sair por aí, por exemplo, matando todo mundo que a gente não gosta, pegando as coisas que não nos pertencem, dando vazão a qualquer desejo que a gente tenha. Eu acho que o teatro também cumpre o seu papel, que é fazer as criaturas pensarem. Margarida, vamos falar da equipe, então. Você e o Luciano Alabassi na direção, no elenco? No elenco a gente tem nove atores e dois músicos, né? A gente tem o maestro Everton Rodrigues ao piano, vai ser... a música é toda executada ao vivo, de maneira acústica, né? Então, o Everton no piano e é o maestro do espetáculo. A cantora Muni canta a capela, todas as canções, da trilha sonora. E nós temos nove atores, né? O Marcelo Adams, que é o protagonista. A Ida Celina, que é uma das grandes atrizes medalhão do Teatro Gaúcho, assim como o nosso querido Mauro Soares. Elezão Couto. Elezão Couto. Gustavo Sussinho. O Gustavo Sussinho, o Pingo Alabarci, o Plínio Marcos, a Áurea Batista. E o Alexandre Silva. E o Alexandre Magalhães de Silva. Bom, a estreia acontece, então, amanhã no Teatro São Pedro. Amanhã, Teatro São Pedro, às 21 horas. A gente fica lá até domingo. Domingo, a sessão, como é tradicional no São Pedro, é às 18 horas. Mas, na semana que vem, a gente cumpre essa mesma agenda de quinta a domingo. Como o domingo que vem, na outra semana, dia 13, é final da Copa, e o jogo vai ser de tarde, então, a nossa sessão, excepcionalmente, será às 20 horas. Então, no dia 13, a sessão de domingo será às 20 horas, no São Pedro. Mas, nesse domingo, às 18. Margarida, obrigadão pela sua apresentação. Obrigada, que sucesso na estreia. Vai ser, vai ser. Porque a gente trabalhou muito para que seja um grande sucesso. Legal. E hoje, pela manhã, ocorreu a coletiva de lançamento da edição do Festival de Gramado de 2014. E nossa equipe esteve lá e traz mais informações. O lançamento da 42ª edição do Festival de Cinema de Gramado ocorreu essa manhã na Casa de Cultura Mário Quintana. Eu estou aqui com um dos curadores do evento, o professor jornalista Marcos Santuário. Marcos, quais são as novidades do festival para este ano? Olha, querida, a gente está muito feliz que o festival, de alguma maneira, ele dá continuidade a esses três anos que a gente vem trabalhando na curadoria. Então, assim, a diversidade cultural, regional e temática que a gente buscou lá no início, ela se repete agora. A gente teve um número de inscrições muito bons que é igual ao número do ano passado, mais ou menos 150 filmes, entre brasileiros e latinos, longas metragens. Os curtas foram também maravilhosos, foram para quase 500 filmes, quer dizer, um crescimento de inscrições que é muito importante. O que a gente percebeu é outros países querendo participar de Gramado e muitos cineastas, entre jovens cineastas e cineastas já consagrados, entrando nessa lista daqueles que acreditam cada vez mais no Festival de Gramado, já em 42 edições, quer dizer, fortalecendo o cinema e talvez o que mais a gente tenha visto de legal é que o cinema brasileiro está muito criativo, com narrativas muito interessantes, utilizando-se das tecnologias e, de alguma maneira, ampliando o universo, saindo das temáticas mais reduzidas que o levaram nesses últimos anos a ter um conhecimento, a ter uma repercussão internacional, mas ganhando outros focos. Isso é muito importante, porque o Brasil é tão grande quanto as histórias que ele tem para contar. E isso tem sido muito bom. E, Marcos, qual a importância do evento como discussão da produção cinematográfica? Ah, isso é muito importante, porque, assim, as inscrições já remetem a uma narrativa, a uma plasticidade que está sendo feita. Nós começamos essa discussão entre nós e ela depois é elevada ao nível dos críticos. O festival é um dos festivais que são mais de 500 colegas, jornalistas, que vêm ao evento do Brasil e de vários países. Isso gera uma discussão que não termina no evento, ela permanece. E, ao mesmo tempo, no evento, no lugar do evento e no espaço e no tempo do evento, as discussões que se propiciam nos filmes, depois das exibições dos filmes, com as equipes, com os diretores e nos corredores do festival, com produtores, diretores, distribuidores, amantes do cinema. Isso cria um clima que se renova a cada ano, se fortalece e depois permanece, graças à mídia, permanece estabelecido para investigações e para debates que seguem além dos dias do festival. Obrigada. Lembrando que esse ano o festival ocorre de 8 a 16 de agosto. Mais informações na edição de amanhã do Estação Cultura. Bom, legal, Patrícia. Lembrando, então, agora eu vou dar a lista dos 8 filmes brasileiros que concorrem este ano lá em Gramado, que são A Despedida de Marcelo Galvão, A Estrada 47 de Vicente Ferraz, A Luneta do Tempo de Alceu Valença, Esse Viver Ninguém Me Tira de Caco Siocler, Infância de Domingos Oliveira, Os Segredos dos Diamantes de Elvercio Raton, Os Senhores da Guerra do Gaúcho Tabajara Ruas e Sinfonia da Necrópole de Juliana Rojas. E todas as informações, então, sobre o Festival de Gramado deste ano, a gente acompanha, então, amanhã na reportagem aqui no Estação Cultura. E tem mais cinema e música na nossa agenda cultural de hoje. Estreia amanhã no Santander Cultural o filme Carreiras de Salete Machado. O longa paranaense conta a história de duas famílias que discutem e mobilizam. O que é o primeiro? O segundo não serve. É um sonho de praça-cabeça, tá ficando cada vez mais louco. Hoje, o grupo Os Coibano se apresenta no bar Parafernalho. Às 23 horas, a banda traz um repertório de sucessos do samba e da MPB, como Cartola e Mundo Livre S.A. O Estação Cultura vai para um breve intervalo e já voltamos com o comentário musical do jornalista Paulo Moreira. Paulinho, hoje, para falar de quê? Vamos falar de Moraes Moreira aqui no Estação Cultura. E tem ainda uma exposição de desenhos no Museu de Arte Contemporânea do Rio Grande do Sul. Moraes Moreira